O que aconteceu no dia do Rojão? Explica. Olha, eu fazia isso lá no Xeroto, entre as duas torres, já há seis meses. Ou seja, essa foto, nós vamos mostrar a foto do senhor lá na porta do hotel, soltando o Rojão. Explica então. Há seis meses eu fazia isso. Por quê? Eu tentei de toda maneira negociar... Bolsonaro, homem-bomba. Negociar a retirada de um gerador, tamanho de um container, que não deixava eu dormir do lado do hotel ali. Tá. Tá ok? E era 24 horas por dia. Tá ok? Então eu fazia isso exatamente pra importunar o pessoal lá. Aí nesse dia que deu imprensa, tava na eminência de chegar a seleção italiana. E eu sou italiano, não tinha nada contra a seleção italiana. Tanto é que eu pedi pra imprensa internacional, o time Inter, falei por que ia fazer aquilo, não é certo? Por que ia continuar fazendo aquilo. E soltei lá uns dez Rojões pra cima deles. Imediatamente, desligaram o gerador, ainda falei pro gerente, né? Ah, tô desligando. Falei, mas você não vai ligar, quando a seleção for religar, quando a seleção chegar. Eu vou propor pro senhor no seguinte. Eu trouxe coisa aqui, ó. Não vamos soltar aqui, vamos lá pra fora. Vamos soltar aqui no estúdio aqui dentro. Nós vamos terminar o programa de hoje. Soltando fogos lá fora. Vamos soltar fogos lá fora. Vamos soltar fogos lá fora. Vamos lá. Viva a senhora. Vamos lá fora. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora. Encaminha, encaminha. Gente, o programa tá acabando. Nós vamos acabar desse... Vai lá, vai lá, Patrícia. Vamos lá, vamos lá. Ainda não acabou, peraí. Nós vamos lá fora, mostrar. Vamos lá, gente. Vamos terminar. Cuidado com o fogueteiro massa. Ele lá também. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu fico aqui, qualquer coisa. Você fica aí, Zé, que alguém tem que cuidar da pancária. Ah, eu vou lá também. Eita. Adeus, adeus. Não precisa de microfone. Não, tem medo não. Tenho medo disso aí, pado ele. Falhou, hein. Olha lá, cadê? Pega o outro. Solta mais um. Aqui, vai, aqui. Fogo, fogo. Tem mais ali embaixo, pessoal. Vamos lá. Cadê o fogo, mano? Eu vou lá já. Mas tudo bem. Vamos lá. Estou aqui. Ligou? Mais um rodo de Bolsonaro. Tem esse aqui, ó. Tem aquele ali. Vamos lá, Bolsonaro. Esse é o mordeiro. Vamos lá. Virata a receber com Jair Bolsonaro, deputado. Aê, viva São João. Essa atirou, mano. E nós voltando por aqui, viu, gente? É uma homenagem ali à artilharia do Exército Brasileiro. O episódio foi exatamente dia 10 de julho, dia da artilharia. Retiraram o contente lá, o Sheraton. O gerente cumpriu o compromisso. Muito obrigado aí. O condomínio está em paz. Valeu, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. João Kleber agora. Até, João.